E aí galera, Marcos Motos na área. E aí, tudo show papai? Tudo bem aí com vocês? É galera, hoje eu venho trazer coisas boas, notícias boas. CRC Dafra Sorocaba continua com a promoção em placamento grátis, é isso mesmo. Então, Dafra NH 2022-2023, por apenas R$ 18.490, você vai ganhar um emplacamento grátis. E PVA 2023 também galera. Apache, olha que linda essa moto, pensa numa máquina menina. Por apenas R$ 17.490, emplacamento grátis. E PVA 2023 totalmente pago, sua moto já sai emplacada. Cruisin, olha que scooter linda, se apaixona por essa moto menina. Por apenas R$ 16.490, emplacamento grátis e PVA 2023 também grátis galera. E você pode estar financiando qualquer uma delas em até 48 vezes sem entrada. É isso aí, é parceria Marcos Motos e grupo CRC Dafra Sorocaba. Vocês sabiam que a CRC Dafra Sorocaba é a concessionária que mais vende Dafra zero quilômetro do estado de São Paulo? É isso mesmo, os caras tem moral. Por isso é que eles fazem essas promoções, né? Caramba, hein? Promoção top PVA 2023 em placamento grátis. Quer mais moleza do que isso? Quero mais moleza. Quer? Quero mais moleza sim. Quer mais moleza do que aí? Fala que viu no canal Marcos Motos. É, fala que viu no canal Marcos Motos. Você vai ganhar capacete tanque cheio. Ô, beleza, hein menina? É moleza demais, hein? Você vai ganhar emplacamento grátis e PVA 2023. Ainda vai ganhar o presente do Marcos Motos. Um capacete tanque cheio. Fala que viu no canal Marcos Motos. Pra você ganhar esse presentão. Beleza, galera? Chama no meu zap que eu passo o telefone da equipe lá. Já passo pra um vendedor. Tá bom, galera? Quer simular a ficha por telefone? Só chamar no zap. Que a galera da CRC Dafra Sorocaba vai te atender. Vai te dar um atendimento VIP. Show, papai? Olha as máquinas aí, ó. Vem acelerar, vem por cima. Vem de Dafra e você chora pra caramba. Você é inscrito no canal? Ah, é? Então, beleza. Faz com o... Inscreva-se no canal Marcos Motos. Lembrando que quando a gente atingir 100 mil inscritos, eu vou soltar uma moto aí pra você. Que moleza, hein? CRC Dafra Sorocaba e Marcos Motos. Parceria de sucesso. Show, papai. Inscreva-se, comenta. O telefone da loja tá aí embaixo. Só me chamar também no meu WhatsApp que eu passo lá pra equipe. Quer ir lá na loja? Avenida Comendador Otero, 1721, em Sorocaba. Pra linha Dafra, zero quilômetro, vai encontrar lá em Sorocaba. Show, papai. É Sorocaba, papai. É CRC Dafra Sorocaba. A concessionária Dafra, show. Top. Valeu, galera. Encelera, menino. Você tá chorando pra caramba, hein? Valeu, Marcos Motos. Valeu.